Agora, no seu programa Fique Por Dentro, especial de eleições, você vai assistir a visita do candidato a prefeito de São Paulo, Márcio França, que recebeu da diretoria neste ato a carta compromisso dos itens que a diretoria elencou necessárias para que a guarda cumpra o seu papel com dignidade. Agora eu sei que você tem uma pauta de reivindicação. Foi o que o senhor falou até agora. Ah, é? Quase tudo o que o senhor falou está... Contratação, valorização. A gente precisa repor as pessoas efetivas que já vêm saindo ao longo do tempo, principalmente na última gestão do PSDB, que isso aqui é uma das coisas que nós estamos discutindo também, porque eu acho que a sua importância é a questão orçamentária da nossa secretaria, para deixar um ponto alto, nós entendemos o que eu estou dizendo no vídeo, a secretaria é importante para a guarda, até porque a guarda da secretaria é muito o órgão de segurança que faz atividade, e o orçamento dela é muito baixo, não chega a 1% do orçamento da cidade. A região metropolitana, se eu não me engano, 3% é o orçamento da cidade. O que é? Você consegue investir. E aí esse dinheiro não era 0,97% ainda? Essa média de 3% é puxada por duas cidades que tem PIB per capita menor que São Paulo. É Caieiras e Cotia. Caieiras são 5,32%. Isso é um dos anseios nossos, a gente falou, mas a gente tem que aumentar. 5% de dinheiro na maior. Se não tivesse um aumento da secretaria em questão de contratação, porque praticamente é só questão de salário, praticamente é. Mas vocês entenderam que na lógica que eu estou falando, isso muda completamente. Vocês vão passar para 15% do orçamento. Como é que vai administrar 40 mil para par? Isso aqui depende, é uma estrutura que tem que ser montada. Não é apenas o... Então, assim, vai haver muita mudança. Não é uma mudançazinha. É uma mudança de conceito. Agora, vai ter que manter, claro, um grupo de pessoas para fazer a história de repressão, enfim, a guarda é prevenção. A guarda é praticamente inteira prevenção. Prevenção. É historicamente. E a gente tem, no finalzinho, no meio do governo da Marta, que começou a mediação de conflitos, né? Então, a gente teve, assim, daquele tempo para cá, a formação dos guardas já tem, na sua matriz particular, a mediação de conflitos. Nós estamos com um problema, aí você vem, virado com o senhor, uma déficit salarial, de 2015 para cá, nós tivemos só para inflar a inflação, 32% do salário. Nós não tivemos reagi para a gestão do Alicópolis. É não ter a posição da inflação. Hoje, o guarda municipal, ele ganha, o piso salarial nosso, R$ 2.050. É um dos menores salários de guarda municipal, acho que o estado de São Paulo. É a menor... Só esse vídeo, peraí. E isso a gente começa a corrigir o ponto. A reposição da inflação. E aí, a desculpa do nosso prefeito, Daphne, Daphne, quando nós temos uma lei ruim, que atrela o aumento do servidor público ao famigerado 0,01%. Isso realmente, isso é uma piada, né? Dá 0,01% do servidor público. Mais de cinco anos, quer dizer, 0,01% já é um absurdo. Então, isso é um anseio nosso que a gente tem, né? Que é necessário, além da contratação, tem essa reposição. Só a questão do piso, só para o senhor ter ideia, é assim, em 2018 nós botamos esse piso lá na Câmara. Só que o padrão do guarda, o salário padrão que o cara vai iniciar, ele vai ganhar em torno de R$ 1.300 e R$ 1.300. e o que acontece? Ele recebe um abono para chegar nesse piso. Automaticamente, eu vou passar 10 anos, então nós me falamos três categorias, vou passar 10 anos recebendo R$ 2.180. Eu subi um pouquinho, passei um tempo, ganhei um pouquinho, eu tenho um aumento, eu tenho um aumento, eu tenho para R$ 1.900. Na prática, eu tenho um guarda e início de carreira. Eu estou na rua, eu tomo um tiro, fica paraprédico, é aposentado, porque ele vai receber de aposentadoria R$ 1.380. Nós precisamos aumentar o padrão. O padrão é chegar ao piso. Nós temos um complemento, que é o grupo oficial, comumente, pessoal pessoal, que é a DEAC. É um DEGEM. Isso, é, porque começou a atividade delegada, por até motivo de uma manifestação grande, de nossa 2009, que criaram a operação delegada, pagando por termos de trabalhar na prefeitura, e o guarda municipal do agência ele não tinha. Teve uma mobilização e foi criada a DEAC. E a DEAC também está congelada. E ela está vinculada ao padrão de vencimento. O padrão de vencimento não é só a DEAC. Hoje o guarda vai trabalhar 10 dias, a forma dele, trabalhar as bolsas normais, no outro dia, que seria o descanso, que precisa, que é um trabalho, se for com o uniforme, você está prestado, né? Ela está congelada ao padrão de vencimento do terceiro da classe, que dá 180 reais por oito horas dos serviços. Aí o cara acaba trabalhando 25, quase, quase um mês inteiro trabalhando. E isso tem um efeito psicológico. Aí depois ele vai ter esse contato da situação de incidência, que vai falar se exaltando. Porque o baixo salário, excesso de trabalho, é uma forma ambulante. E aí eles não enxergam o trabalhadorismo. E a gente tem um projeto de lei que o prefeito conseguiu na Câmara dos Vereadores apresentar uma emenda, reajustando isso daqui e vinculando ao índice, né? Para a posição do PCEA. PCEA. E só que o prefeito Bruno Betão. Nem o PCEA. Nem Betão. E ela amende. Essa é uma das humanas. Isso não é uma geração. É, isso é um emílio para constitucional. Eu falei para o senhor, da secretaria. Qual o nosso problema na secretaria? O senhor falou ali, e aí a gente entendeu o falar do senhor, porque o comando da guarda tem fato, prefeito. A gente sabe disso. Qual o nosso problema atual? Vou ser bem sincero. No mesmo caminho, oficiais da Polícia Militar não vão generalizar, mas beleza. Mas a atual gestão, os coronéis da Polícia Militar criaram barreira para o diálogo em pobres. Ele também teve interesse, a nossa parte na gestão, dialogar, e não conseguiram essa barreira. E eu vou ser bem sincero. A atual gestão da secretaria dos coronéis, eles sabotaram a guarda. Eu vou dar um exemplo claro do senhor. Nós temos um grupamento chamado Danáutica, que faz o policiamento para a empresa da guarda pirâmide. Tinha um barquinho, eu vou fazer uma jangada com o motor. Seus guardas estavam funcionando por causa. Além de fazer a fiscalização da parte ambiental, que convém com a marinha, a fiscalização. Essa jangada, ela estava funcionando porque o guarda, ele tinha um PSA, aqueles policiais, da região, e fazia manutenção. Não tem mais esse barco. Tá bom, vai ter que fazer a nave, esse dedo de serviço. Outra partida, comprou para o corpo de bombeiro, um barco, aí depois nós brigamos, fizemos um cândalo aí, perdiamos, aí comprou alguns barcos, dois ou três barcos, reforre o número, é que sem motor. É que sem motor. Vai revar. Isso é sabotagem com a guarda, com o metropolitano. Eu sei que aqui todos, vocês estão voltados às regras de hoje. Então, tudo que está aqui está no orçamento de hoje, essa coisa de um mil a mais, 101% a mais, tal. O que eu estou dizendo é que haverá uma mudança complexa, analógica. Porque, na medida que vocês serão a segunda maior estrutura do governo, é claro que vai ter que ter o peso da segunda maior estrutura e com todas as situações que isso gera. isso vai ter, é um desafio, porque realmente isso é uma grande aposta da gente. Eu já vi acontecer, sei que é possível, mas nunca foi feito em São Paulo, na capital. Então, isso é um negócio de grande porte. Significa assim, tem que ter, para ter 40 mil rapazes, por exemplo, de moças, tem que ter 500 carros. Não tem desconto. Se não tiver, não consegue fazer. Está embutido naquele orçamento que a gente está pensou em fazer o planejamento. Então, eu recebo aqui as verificações de vocês. Muitas vão ser feitas naturalmente, porque já estão nessa nova lógica. Mas eu peço que vocês me ajudem a, claro que não agora, mas depois que a gente estuda correr bem e ganhar a eleição, que vocês nos ajudem a convencer as pessoas a darem essa chance, a esta oportunidade. E eu vou usar a mesma expressão que eu usei lá na Polícia Civil. Do jeito que está, está bom? Aí você fala, não, está ruim. Então, deixa eu tentar do meu jeito. Ou está bom do jeito que está? Porque do jeito que está, vamos ser francos, vai ganhar um, vai ganhar outro, vai ganhar outro, pode mexer aqui um pouquinho, às vezes o orçamento melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho lá. Mas no grosso, a verdade é que está muito longe de qualquer coisa ideal. Se por acaso, depois de um ano, dois, as coisas não andarem, a gente pode voltar atrás. Não tem nenhum problema também de você falar em ramos, mas hoje eu estou convencido que a atividade principal de vocês vai mudar um foco enorme e vocês vão mudar de patamar de maneira enorme. Aí tem um outro caso que vocês sabem, que aí já é uma coisa meio também ideológica. Vocês sabem dos meus embates com relação à questão do governador Doria. E vocês sabem da minha relação com Polícia Militar e Polícia Civil. hoje 90% dos policiais do Estado nos apoiam, 90%, para dar barato entre os civis e militares. Então, tudo que nós fizemos aqui que empurre o governo de São Paulo a ter que pensar duas vezes em relação ao tratamento com eles é superinteressante. Porque além de resolver o de vocês, a gente prensa ele para ele também dar jeito na situação que ele prometeu que ia dar e não deu. Entre atos favorecidos por essa coisa. Porque eu havia disse que ia acontecer isso e está acontecendo exatamente isso. Um desmonte dessas estruturas no Estado também. Então, é isso. Eu tenho plena convicção que ele vai ter uma excelente relação. Nós vamos usar sempre essa coisa do diálogo. Nem sempre a gente consegue chegar porque, como eu disse, eu também fui servidor público durante muitos anos. Se você puder, você quer servir um pouco a mais. Enfim, faz parte da trajetória humana. Mas, na medida, lembrem bem, na medida que você se torna imprescindível, aí a tua remuneração fica sendo assim, ninguém repara que você ganha bem se você é imprescindível. Então, você precisa ser imprescindível. Nós precisamos transformá-los em imprescindíveis. Vocês não podem ser substituídos porque vocês têm função pública. Vocês têm autoridade pública. que eu tô tentando. Tocê-toc me O que é isso?